Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela. Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha sobre o livro Easy, da Tamara Weber. Gente, eu tava procurando um livro pra ler porque eu não estava lendo muitos livros. E aí eu achei esse livro lá e eu olhei pra fonte dele e disse que, nossa, eu vou ler esse livro rapidinho. As letras dele são bem grandes assim e eu fiquei, ah, vou ler esse livro, moleza. Eu nem tava ligando muito assim pra sinopse, eu só olhei, tipo, ah, vai ser esse mesmo? Porque eu tô precisando de um livro pra ler, um livro rápido. E eu olhei aqui dentro e tipo, ah, beleza, eu consigo ler nesse final de semana. E aí, gente, eu li a sinopse dele e eu gostei da sinopse dele. Eu fiquei interessada pelo livro, apesar dessa capa, né, que, convenhamos, não é uma capa assim tão legal, né? Mas eu gostei da sinopse e aí acabou que eu decidi comprar esse livro. E o que eu achei? Muito bom. Muito, muito bom, gente. Adorei esse livro. Esse livro fala sobre a Jaqueline, que é uma menina que vai pra faculdade seguindo o namorado dela. Só que acontece, né, que chega lá nessa faculdade, passa um tempo e o namorado dela, o quê? Termina com ela. Então ela fica lá naquela faculdade que ela não queria ir e sem namorado, né? Ela foi chutada, assim, e ela acompanhou o namorado dela porque ela achou que era um amor pra sempre, não sei lá das quantas. Assim, acabou que ela acompanhou esse namorado dela e foi chutada, né? Nada legal. Agora ela está lá na faculdade que ela não está, assim, tão interessada. E acontece dela aí numa festa e um colega desse ex dela chega e ataca ela, assim, e aí que o nosso herói entra em cena. Ele é um cara bonito, misterioso, assim, e salva ela do ataque desse amigo aí do ex dela e é aí que a história realmente começa. Porque aí, até então, ela não tinha reparado nesse cara. E aí, depois do que aconteceu, depois dele ter salvado ela, ela começou a ver ele em todos os lugares. E aí, o que que acontece? Eles ficam, né, meio que, assim, atraídos um pelo outro. Gente, essa é a sinopse do livro e eu gostei. E aí, aqui, assim, ó, nessa orelha dele, tá falando um monte de gente que leu e tal e o que que achou do livro. Eu fiquei, cara, eu tenho que ler esse livro, não é possível. Todo mundo gostou desse livro, olha só quantas pessoas gostaram desse livro e tal. E aí, eu peguei o livro pra ler. Gente, eu não consegui parar. Vocês não estão entendendo. Eu comecei a ler ele depois do almoço, assim, e aí eu fui lendo, 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 e aí minha mãe chamou pelo negócio e eu fiquei, Não, eu não posso soltar o livro. Mas só que aí acabou que eu fui e aí depois eu voltei. Gente, eu terminei de ler esse livro meia-noite. Sério. Foi, tipo, do almoço até meia-noite, assim, e eu ainda tive umas paradas e... Esse livro é muito bom, assim, não dá vontade nenhuma de parar. Eu só parei porque eu precisava parar. E, nossa, gente, é um livro incrível. Passou rapidão, assim, vocês não estão entendendo. Mas, então, né, vamos falar sobre o livro. A escrita da Tamara é bem fácil e objetiva. Ela não fica enrolando no livro. Tudo que acontece é, tipo, realmente o que precisa acontecer. Sabe, ela não fica enchendo linguiça lá de... Ai, era isso que tava acontecendo, e blá, blá, blá. Ah, mas só que aí era isso que tava acontecendo. Vou falar de novo. Porque, né... Não, gente. Ela é super direta. E de um jeito que você não fica em dúvida no que tá acontecendo, sabe? Ela é simples e direta. Ela é clara no que ela fala, sem ser repetitiva. E eu gostei muito disso, porque faz a leitura fluir com muito mais facilidade. Eu também achei que no livro não tem ponta solta, gente. É impressionante. Tudo que você tava lendo no início, acaba se conectando de um jeito incrível. E ela não deixa ponta solta nesse livro. Ele é todo remendadinho, assim. E, nossa, é muito bom. Sério, eu gostei muito do jeito que ela escreve. E, nossa, pra mim, foi muito legal mesmo. Então, agora vamos falar dos personagens, né? A Jack, né? A Jaqueline, que é a nossa personagem principal, ela não é aquele personagem chato e igualzinho todos os outros. Que é ou ela é totalmente a vítima, ou é aquele personagem fodão que eu sou o principal, então eu tenho que ser o personagem fodão. A Jaqueline é uma mistura desses dois. Ao mesmo tempo que ela é a vítima desse ataque do amigo do ex dela e tal, ela também é forte, porque ela aprende, sabe? A lidar com tudo isso de um jeito bem forte. Ela não fica se lamentando e blá, 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 blá. Mas ela é forte de um jeito que não é exagerado, sabe? Ela é que nem uma garota normal, cara. Só que de um jeito legal, sabe? Assim, ela sofre com a perda, ela sofre com o que aconteceu com ela, mas só que ela também não vai ficar, não, não vou fazer mais nada na minha vida, porque eu fui, né? Não, gente, ela não é assim. Ela é realmente forte. Apesar dela chorar, assim, algumas vezes todo mundo chora, né? Mas ela não, sabe? Ela tenta não demonstrar isso, e isso deixa ela com uma característica, assim, muito legal e que eu gostei muito. Então ela não é aquela personagem chatinha, que é a personagem principal, sabe? Ela é bem legal e bem desenvolvida pra caramba. Já o Lucas, né? Esse cara aqui, que no caso, eu não acho que deva ser esse cara aqui. Mas voltando no Lucas. O Lucas é um cara misterioso e reservado, assim, sabe? Bonito, todas as meninas ficam atrás dele, porque ele, assim, ele é bonito de um jeito que não é muito exagerado, mas ele continua sendo bonito e... Pois é. Aí, ele é aquele cara, assim, mais tímido, sabe? Que não vai revelar a vida pessoal pra qualquer um. E aí, no desenrolar dessa história, a gente descobre por que que ele é meio inseguro, assim, de falar sobre a vida dele pras pessoas. E, tipo, ele é muito perfeito, gente. A história dele é, assim, de fazer forninhos caírem, entendeu? Tipo, você nunca imaginaria que isso teria acontecido. E na hora que você fica sabendo o que aconteceu com ele, você fica chocado e fica... Meu Deus, como que esse menino aguentou e como que ele tá vivo até hoje. Como que ele tem esse humor, assim, sabe? Gente, ele é muito perfeito. Tipo, as características dele são muito, assim, detalhadas, sabe? Ela é muito detalhada quando ela vai falar de característica e tal. E o jeito que ele é, sabe? Ele é aquele cara, assim, que é reservado, misterioso, bonito. Todo mundo quer ficar atrás dele, mas ninguém descobre nada da vida dele. Ele é aquele cara que senta lá e começa a desenhar e... Gente, eu quero um Lucas. Meu Deus do céu. Esse Lucas é muito legal. E, nossa, gente, esses dois personagens juntos formaram uma dupla, assim, muito legal. E, nossa, eu adorei muito esses dois. Até os personagens secundários são bem desenvolvidos, sabe? A Tamara conta a história deles de um jeito que você sabe o que acontece com eles, o jeito que cada um pensa, mas de um jeito que não afeta na história que a gente tá mais envolvido, que é a história do Lucas e da Jaqueline. Ela conta a história dos outros, assim, de uma maneira que se você não tiver realmente prestando atenção, você nem vai notar direito, sabe? Mas só que aí você vai juntando os pontinhos e você percebe como que tal pessoa é e como que ela se sente sobre tal coisa. E eu acho isso muito legal porque ela desenvolve os personagens secundários de um jeito que você nem percebe muito, sabe? Mas é muito incrível isso, que ela consiga realmente falar sobre os personagens secundários sem afetar na história, sem afetar no romance do Lucas e da Jaqueline. E eu achei isso muito legal. Eu acho que vocês já perceberam, né, com a sinopse e tudo que eu tenho falado aqui, mas o foco desse livro, além do romance, né, é a violência contra a mulher. Tudo que acontece aqui é relacionado à violência contra a mulher. Por exemplo, a Jaqueline, a história dela realmente começa por causa dessa violência que teve contra ela, né, o amigo do ex-namorado dela e tal, e tudo começa aí. Então, a história, assim, aprofunda muito em como as pessoas se sentem, como as mulheres, né, no caso, se sentem ao serem, né, atacadas, assim. Gente, é muito legal, porque não é estranho, sabe, quando você tá lendo. Ela fala disso de uma forma tão leve, como se fosse... como se a gente estivesse falando aqui Ah, nossa, será que eu vou chover amanhã? Ela fala da violência, assim, com seriedade, mas de um jeito leve, que a pessoa não fica assustada, sabe, de estar lendo sobre isso. Então, eu acho que isso foi... nossa, foi muito legal, porque... Aí, acaba que, por causa disso, que essa coisa dos personagens secundários se aplica também, porque acaba que tem uma hora lá, por exemplo, que uma mulher chega e fala como que ela se sentiu, né, ao ser atacada, assim, pelo namorado dela e tal, gente. E é muito legal, porque ela junta tudo e, nossa, fica uma história muito legal e ela não foca também só na violência. Claro que é o fator principal pra esse livro, mas só que ela trata isso e aí vem como se fosse uma coisa ruim. Só que aí ela vai vendo que continua sendo uma coisa ruim, claro, mas só que aí vem a parte do romance. Aí meio que tira um pouquinho do foco da violência e entra pro romance e aí a pessoa não fica assustada de ficar vendo só sobre a violência, só como ela se sentiu sobre isso, como que ela tá lidando com isso que aconteceu. Não, ela meio que perde, assim, sabe? Nossa, isso aconteceu comigo, mas só que aí tem aquele menino misterioso que tava lá, entendeu? É tipo assim, nossa, porque ela... vamos supor, achar que ele tá lá. Nossa, foi uma situação horrível e tal, e tal, e tal, Mas aí ela lembra do Lucas e isso fica, assim, bem leve, sabe? Quando ela tá contando e eu achei muito incrível o jeito que ela fez isso. Eu gostei pra caramba. Nossa, eu achei muito incrível. Tipo, ela escreve muito bem, gente. Nossa, eu fico imaginando a escrita dela de verdade, sabe? O livro em inglês e original e tal. Deve ser bom, porque se em português ficou bom, né? Deve ser muito legal. Mas, no geral, gente, eu gostei muito desse livro. Eu adorei ele. Ele entrou pros meus favoritos, porque, gente, gostei muito. E aí, eu descobri que tem o 2. Não é bem uma continuação, mas só que é esse livro aqui, na versão do Lucas. E eu fiquei, tipo... Meu Deus, tô muito ansiosa pra comprar aquele livro e ler ele. Nossa, conhecer o Lucas melhor, sabe? Porque ele é um personagem incrível. E eu quero conhecer ele direito, sabe? Como que ele reage às coisas que acontecem. E a gente só vê a reação da Jaqueline, né? Na maioria. E eu acho que ver a reação do Lucas vai ser muito legal. O livro se chama Breakable. Tá aparecendo a capa em algum lugar aqui. E eu necessito daquele livro, gente. Eu preciso muito daquele livro. Nossa, eu acho que deve ser muito legal. E é isso. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Porque tem algumas horas, sabe? Que vem aqueles clichês, assim, do romance. E eu não, sabe? Não gosto muito de clichê, assim. Mas, gente, mesmo assim, eu dei 4 estrelas por causa desses clichês. Mas entrou nos meus favoritos mesmo, assim. E eu adorei esse livro. Nossa, eu li ele rapidão. Eu acho que todo mundo vai gostar desse livro. Pelo menos, assim, quem gosta de romance, sabe? Tem umas horas, assim, que também é engraçado. E tem um pouquinho de ação, né? Tipo, nessas horas de violência, não é mesmo? Tem algumas, assim, meio que viram uma ação, cara. E, ah, esse livro é muito bom. E eu recomendo pras pessoas que gostam desse estilo de livro, de romance, assim. E é isso. Se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Porque aí você vai receber os próximos vídeos. E é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo e tchau.